Fala, tropa! Tudo bem? Tudo suave? Tudo 3kg? Vocês acharam que era o Daniel, mas não. Sou eu, o Silvio, o cara do violão. Mas hoje eu vou estar aqui passando 5 leeks de blues no piano pra vocês. A gente vai começar com coisas bem facinhas e depois a gente vai aumentar o nível de dificuldades. Primeiro eu vou tocar cada leek e em seguida eu vou ensinar como é que faz e aí passa pro próximo, pro próximo até o final. Então, como diz o Daniel, alguma coisa, não sei o que lá, tela cheia, vem comigo que é sucesso. Não sei se é vindo ou indo. É isso aí, bora! Esse primeiro aqui é bem facinho. Você só tem que prestar atenção numa coisa, no estacato. Ou seja, a nota não se prolonga. Bateu e o som morre logo. Depois você faz a apogiatura do sol sustenido pro lá. Pode ser com dois dedos. Pode ser com um dedo só. E volta pra oitavado. Isso aqui vai servir tanto pra dó quanto pra fá, porque a nota dó pertence aos dois acordes, né? Ele é a primeira de dó e a quinta de fá. E essa nota aqui é só o enfeite, passa tão rápido que não dá pra chocar com o acorde de dó, já que ele não pertence ao acorde de dó. Então você tem um, dois, três, quatro, um... Vou fazer deslizando agora, ó. E agora pra quê? Pro sol. O que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa. Eu joguei as notas de sol, que tem si e ré, que pertence a sol. Então a gente fez o mesmo desenho daqui. Jogou pra cá. Depois terminou. Ok? Isso aí. Vamos pro próximo. O conceito desse segundo lick é bem simples, porque ele é construído em cima de uma tríade. Por exemplo, aqui dó maior. Dó, mi, sol. O que a gente fez foi, a princípio, deixar o dó de fora, fundamental, e fazer uma apogiatura do ré sustenido pro mi. Essa apogiatura é feita enquanto o sol continua soando. E aí você pode fazer isso usando dedos um e três, desculpa, um e quatro, e desliza o um pra cá. Ou você pode fazer também usando os dedos dois e cinco, e faz a apogiatura usando dois dedos. Escorregando ou usando os dois dedos. Depois disso, que você fez mi, sol, você faz quarta e sexta, e volta pro mi, sol, direto, ou fazendo a apogiatura. Então você pode fazer... Ou... Ok? E aí a gente pode brincar com o polegar alternando. Ok? Esse mesmo modelo vai se repetir exatamente igual em sol. Tá vendo? Uma coisa, tá vendo? A segunda maior cai pra terça, né? E a quinta, aí a gente faz quarta e sexta, volta pra terça e quinta. No fá tem uma diferença bem pequena, é praticamente igual, né? Temos a tríade aqui, a gente pode deixar de fora fundamental ou ficar alternando com o polegar. E você vai ter também a apogiatura da terça menor pra terça maior, ou segunda aumentada pra terça maior. E aí você vai ter a quarta, que é si bemol ré. Quarta e sexta, si bemol ré. Ok? Então o que serviu pra dó? Serviu pra fá e pra sol. Lembrando que a quarta de fá vai ser um si bemol, tá? E no sol vai ser dó. E uma coisa interessante é que quando a gente fez um fá, eu fiz dó menor. A gente tem. Depois eu fiz. E aí nesse acorde aqui, esse dó menor na verdade ele é quinta, sétima menor e nona de fá. E aí no blues os acordes eles têm sétima. Primeiro, quarto, quinto, eles são todos maiores e com sétima. E aí você tem isso. E eu repito o desenho. Só que em fá eu faço. E quando eu faço isso aqui, eu tô fazendo acorde de fá. Dó, fá, lá. E aí dó, mi bemol, sol, né? Quinta, sétima e nona. E eu posso fazer uma apogiatura também do ré pro mi bemol. Podendo deixar o polegar de fora. Também posso fazer assim. Ok? Só não dá pra escorregar pra cima. Não que eu saiba. Tá bom? Volta e pega esse lick aí. Esse terceiro aqui também é bem simples, né? Você tem uma tríade de Dó, e aí você Dó Mi Sol, depois Dó Fá Lá, depois Dó Sol Si Bemol, e aí volta, Dó Fá Lá e Dó Mi Sol. 1, 3, 5, 1, 4, 6 e 1, 5, com sétima menor. E aí você também pode deixar o polegar de fora. Que funciona. Ou ficar alternando com o polegar. O mesmo desenho vai servir, por exemplo, para Fá. Aí você vai ter 1, 3, 5, 1, 4, 6, 1, 5, 7, 1, 4, 6, 1, 3, 5. E aí poderia ser feito uma oitava abaixo. E você pode fazer também com a apogiatura. Que a gente aprendeu no anterior. Ok? No Sol, mesma coisa. Mesmo desenho, tá vendo? E vocês devem ter percebido que para o Fá eu fiz a mesma coisa que no anterior. Tá vendo? Dá para fazer também com a apogiatura. Acho que fica melhor no final. Ok? Só isso aí. Vamos passar agora para o quarto. Fala, tropa! Olha quem está aqui hoje atacando de tecladista. Silvinho está gravando um tutorial aí para vocês. Na verdade, é um vídeo com dicas. 5 frases para blues, piano blues, que ele vai ensinar para vocês. Solta aí, Silvinho, para a galera ouvir um pouquinho. E aí Versículo Fala! E aí 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 Nesse aqui a gente começa com Dó E aí a gente vai bater ao mesmo tempo Fá sustenido e o Dó uma oitava acima Com indicador e mindinho Segurando o mindinho, a gente vai trocar do Fá sustenido para o Sol Então vai só esse aqui Mas como é um arronamento, é uma apogiatura Tem que ser Bate os dois juntos, faz heavy metal E depois dedo 3, o do meio Depois polegar E 4 e 6, que é o Fá lá E depois a tríade de Dó Só que com uma apogiatura do Ré sustenido para o meio Então foi isso que eu fiz Na primeira vez eu fiz Termino com polegar Depois Depois para fazer o corte de Fá Eu fiz tudo igual Só que no lugar do Mi eu botei Mi bemol Aí ficou E essa nota aqui, esse Mi bemol também pode ter uma apogiatura E não esquece que é destacado Depois desse mesmo exemplo feito no Dó Ele vai para o Sol E tudo o que você fez aqui A mesma mecânica Os mesmos movimentos Então você vai ter Sol Dó sustenido e Sol E aí faz aquela queda aqui Ou subida, né? Já que eu estou indo para uma nota mais aguda Ré sustenido vira Ré Desculpa Dó sustenido vira Ré Aí eu faço polegar 4 e 6 de Sol Que é Dó Mi Depois o Caio Patrídio Fazendo a apogiatura da terça 1, 3, 5 Ok E depois para o Fá A gente vai fazer Fá Quarta aumentada com a oitava Caindo para o Dó E aí a gente vai fazer Volta para o Fá Faz 4 e 6 4 e 6 Que é Si bemol Ré Volta para o polegar E faz a tríade com A apogiatura No Fá Ok Então nós temos isso para o Dó Nós temos isso aqui para o Fá Ou isso aqui para o Fá E isso aqui para o Sol E aí Música Embora essa daqui seja mais difícil, ela vai servir para os três acordes. É basicamente a escala de blues menor descendo, dó, si bemol, sol, fá sustenido, fá, mi bemol, dó. Depois a gente faz um acorde de fá. Depois a gente vai fazer mi bemol, dó, e depois o acorde de dó, e depois a tétra de de lá com sétima menor. Ok? Vamos para a etapa, vamos quebrar essa aqui agora. Nós temos, vamos fazer a escala, dó, si bemol, sol, fá sustenido, fá, mi bemol, dó. Mas quando a gente chegar nesse fá sustenido, a gente vai bater esse fá sustenido junto com o dó. Fá, mi bemol, dó, dó, si bemol, sol, fá sustenido, dó, fá com o polegar, passa por cima, o três, é para pegar o mi bemol, dó. E aí, com esse dó a gente faz o acorde de fá, que é o fá lá, mi bemol, dó. Mais lento. Um pouquinho mais lento. Um pouquinho mais lento. Um pouquinho mais lento. E para terminar, a gente vai fazer mi sol, com a pujatura do ré suene do pro mi. E aí a gente vai fazer agora um arpejo descendente do acorde de lá menor com sétima. E termina a nota dó. E esse arpejo não precisa ser limpo, tá? Não precisa soar. Pode ser? Eu gosto de acentuar aqui essa nota. E a backing track do vídeo de hoje já está disponível no nosso site. É só você olhar aqui embaixo na descrição. Clica lá. Entrando no nosso site, você baixa a backing track para você poder treinar esses leeks. Aproveita também, dá uma olhada lá nos cursos que a gente tem de teclado. Eu tenho duas aulas lá avulsas, uma de violão e uma de piano. São reharmonizações mais avançadas. Mas dá uma olhada lá, dá para degustar um pouquinho do que tem lá. Também tem um programa Reharmoniza, que o Daniel e o Clédi pegam músicas tradicionais bem legais e fazem uma roupagem muito, muito legal, muito bacana. Aproveita, segue a gente também nas nossas redes sociais. Todos os links estão lá. Twitter, Instagram, Telegram e principalmente o Instagram, que a gente tem postagens diárias. E é isso. Se você gostou, deixa o seu like. Isso ajuda o canal a ganhar relevância. Deixa o seu comentário também. E se esse vídeo chegar a mil likes, a gente faz a parte 2, dando mais 5 leeks de blues. Tá bom? Então é isso, galera. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus e fui!